Música Do momento em que você liga pra escola bíblica pra pedir um estudo, até que ele chegue a sua casa, existe toda uma logística pra que isso aconteça. E o departamento que garante que os estudos cheguem de forma correta até você é a expedição. O primeiro passo pra pessoa solicitar o material aqui conosco é fazer um cadastro aqui. E esse cadastro é bem simples. Apenas nome, data de nascimento, endereço, telefone, alguns dados são importantes pra gente, CPF também. Feito isso, a pessoa vai pra uma fila de espera do sistema da expedição. Expedição é o local onde nós temos o nosso estoque e fazemos o envio do material. Essa fila de espera é uma fila diária, tá? Então é uma fila de todas as pessoas que pediram naquele dia o curso Verdade para o Tempo do Fim, todas as pessoas que pediram naquele dia o DVD de Paulo e assim sucessivamente. Esse lote, assim que nós clicamos nesse lote, gera uma etiqueta e essa etiqueta a gente imprime numa impressora específica, onde depois que ela já está impressa, a gente etiqueta o material dela e envia pra casa da pessoa. No ano de 2018, nós enviamos 253 mil estudos bíblicos. Se nós tirarmos sábado e domingo, que a gente não tem a expedição funcionando, nós dá uma média de 944 estudos enviados todos os dias. Se a pessoa quiser saber quais os estudos que nós oferecemos, pode acessar o site biblia.com.br. Lá ela consegue visualizar todos os estudos que nós temos e ela pode escolher fazer o curso online, solicitar isso através dos correios ou mesmo fazer o download do PDF e ter o PDF do material para estudar em casa. A gente geralmente pede cerca de 20 mil a 30 mil cursos toda vez que a gente vai fazer uma solicitação nova para a fábrica. A gente geralmente faz esse pedido entre 6 a 8 meses. Alguns materiais, 6 meses. Outros, 8 meses. Esse cálculo de 20 mil a 30 mil cursos é justamente para a gente conseguir atender a nossa demanda e não faltar para o público que entra em contato para solicitar com a gente. A participação do Anjo da Esperança é fundamental para nós da Escola Bíblica, porque o apoio do Anjo não é só para que o programa seja exibido e os cursos oferecidos. Mas quando uma pessoa entra na internet, nos nossos blogs, para solicitar o estudo, existe uma equipe técnica por trás cuidando desse blog para que os formulários funcionem. Quando a pessoa liga para cá, nós temos um time aqui com 9 atendentes que fazem esse trabalho de cadastro via telefone. Nós temos aqui várias pessoas que trabalham recebendo o WhatsApp o dia inteiro. Ou seja, toda essa estrutura depende do apoio dos Anjos da Esperança. E quando o pedido é registrado, a expedição manda esse material, há despesa com correios na distribuição nacional dos estudos e sem os Anjos nada disso poderia ser feito. E quando o pedido é um time, nós temos um tempo Obrigado.